Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Lima e se você gostar do vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal, porque não custa nada. E aqui no canal temos vídeos semanalmente. E nesse vídeo você verá os carros dos famosos. Nicolas Cage, aquele cara que já fez muitos filmes fodas, mas que ultimamente não está lá essas coisas. Possui o carro Ferrari Enzo, que custa 670 mil dólares. Este carro tem um motor 6.0 V12 e anda 96 km por hora em apenas 3,4 segundos. Este carro é de uma linha especial da Ferrari e só possui 399 unidades. Aí tipo que você vende como esse carro é raro. David Beckman, aquele famoso jogador inglês que é milionário, possui nada mais nada menos do que um Rolls-Royce Punt & Dropped, que eu não sei falar direito, então meu inglês é meio ruim, então desculpa aí. Este carro custa 407 mil dólares e foi personalizado especialmente para a família, com a combinações de cores na parte externa e o estentano em seu anterior, a marca Beckman, bordada em todos os assentos do carro. Acho que só essa personalização deve ter custado o carro do meu pai. O jogador Cristiano Ronaldo, que recentemente, junto com a sua seleção, ganhou a Eurocopa, também é um apreciador de supercarros. Em sua lista, há modelos como Lamborghini, Ferrari 599, Audi RS6 e outros, tá ligado? O cara possui uma lista de carro. Mas eu vou falar o que ele mais usa, que é o Rolls-Royce Ghost, que custa 2,3 milhões. A Ana de Chasneggar, aquele cara que tem um nome muito difícil, que tá aparecendo aí na tela, e também já fez filmes famosos, como Exterminador do Futuro, Mercenários, e ainda também tem aquela frase foda lá do Exterminador do Futuro 2. Hasta la vista, baby. Então, ele possui uma Bugatti Vero, que só é o carro mais relógio do mundo, tá ligado? É só isso. A origem desse carro é francês e custa mais de 2 milhões. Este carro tem um motor de 1.200 cavalos de potência e atinge 100 km por hora em apenas 2,6 segundos. Jay-Z, que é um cantor e marido de Beyoncé, e só pra você ter uma noção, essa dupla é considerada o casal mais poderoso do mundo. Tá bom, mas vamos para o que interessa. O carro dele é um ipec acelerado, que custa 8 milhões de dólares. Cara, é muita grana. Este carro tem um motor V12 700 HP. Este carro não é tão veloz assim, pelo fato do peso dele, que é 2 toneladas. Justin Bieber, que é um cantor mundialmente conhecido, e aqui no Brasil pelos atos que ele cometeu, ele tem uma Ferrari 458 Spider, que custa 325 mil dólares. O nome desse carro é uma homenagem ao país de origem da Ferrari, que é a Itália. Por isso tem Itália no nome desse carro. Neymar, que com certeza você conhece ele. Ele também possui uma grande lista de supercarros, como um Mini Cooper, um Porsche, um novo Fusca e vários outros. Mas o que ele mais usa, e o que é mais visto com ele, é o Audi R8, que tem 450 cavalos de potência, e é um carro pra você não botar defeito. E a graça é que ele nem comprou esse carro, ele ganhou com parte de pagamento de uma campanha publicitária que ele fez pra Volkswagen. Mas calma aí, que recentemente ele aumentou sua lista de carro. Ele comprou uma Ferrari 458 Spider, que custa 2 milhões. Ele publicou essa notícia no seu Instagram, e disse que tinha um sonho de obter um carro dessa marca de luxo, a Ferrari. Tipo que todo mundo tem um sonho de ter uma Ferrari em sua casa pra andar. E agora vamos para o último dessa lista, que é o Messi, que possui 5 bolas de ouro, e é um craque que joga muita bola. Mano, você vai se impressionar com a lista de carro do Messi. Tipo que todos os jogadores tem uma lista de carros, já percebeu isso? Mas eu acho que a mais foda é a do Messi. Porque olha só, ele possui uma Ferrari F430 Spider, dois tipos de Maserati, um Dodger CRT8 e uma Audi Q7. Mas saiu uma notícia, que ele comprou o carro mais caro do mundo, por 32 milhões de euros. Que é uma Ferrari 335 S Spider Skaglet. Tipo que se tornou um mistério, porque não revelaram o comprador desse carro, que foi eleandoado em Paris, pelo italiano Alessandro Proto. E também uma coisa bem legal, é que disseram que tipo que rolou um combate entre o Messi e o CR7 para levar esse carro. E quem ganhou foi o Messi, tá ligado? Já não basta rivalidade dentro de campo, eles tem rivalidade até pra comprar carro, velho. Então galera, ficamos por aqui. Diga aí o que você achou desse vídeo. Lembrando, se você gostou do vídeo, deixe o seu like que ajuda muito o canal. E se gostou do canal, se inscreva-se, porque temos um vídeo por semana, ou até mais. Também você pode me ajudar muito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, para eles descobrirem os carros dos famosos. Então é isso, super curiosos. Até a próxima. Dizotopia conta a história da pequena Cunha Jump, que o sonho dela é se tornar uma policial. Para isso, ela se muda para a cidade de Dizotopia. E é lá que ela enfrenta o Brincol...